Oxi, daí ele levantou sozinho. Pode derrubar, pode derrubar, porque ele já foi preso. Pega a recruta. Derruba e refaz o processo. Com licença que eu vou trabalhar, sai da minha reta, eu vou trabalhar. Para a miséria, para a miséria. Com licença que eu estou indo trabalhar. Pera aí rapaz, estou trabalhando. Para a miséria, miséria. Vou trabalhar rapaz. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Pé na lomba cara, que isso. É muito o que? Pé na lomba. Pé na lomba, como assim pé na lomba? Oxi, eu estou te dando paz. Vocês são irmãos de cabelo? Não vou deixar eu trabalhar rapaz. É a mineira? Vem cá. Quer que é a mineira? Isso, meu. Ele está invisível. Geralmente ninguém recolhe não, entendeu? A cabeçada. Porque eu ando com o facão, eu ando com o machado. Fecha lá dentro. Fecha lá dentro. Fecha aí. Só me dá a cabeçada para cá. Cara, já estou preso já, doido. Aham. Está preso? Como é que está preso? Estava sozinho do nada aqui agora. Que isso, o cara está me algemando. Eu já estou preso. Calma, calma. Me deixa trabalhar. Espera aí, Júlio. O dele é literalmente. Ele já está preso. Qual é o seu documento? Qual é o seu, seu eduáteo? Qual é o seu documento? Doze zero oito, bota essa tentativa na minha gandaia. E me desalgema dessa prisão de quinta categoria dessa teia de aranha. Me tira daqui, suas gambadas de corno. A mulher dos mulheres agora está com o Ricardão assistindo sessão da tarde. E você está aqui prendendo um simples inocente. Seu recruta miserável. O Paulo, o Paulo vai sair daqui. Por ian inocente. Guilherme, tenha calma. Fique. Tenha calma, homem. Tenha calma, homem. Tenha calma! Nilce limpa, homem. Estoukem63. Fernando sóincome. Manda aí Calma, 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 calma. Ele já tinha mais a tentativa da mira... Vamos estar de lá. Você pula aí e transmita o cara. Que que vai esse cara? Se acalme, viu? Se acalme, se acalme. Pronto, neném. Pode ir. Pode ir. Vai lá flor, vai lá flor. Tá aparecendo a flor aqui. A culpa não é minha não, a culpa não é do recluso. Vai-te embora, vai-te embora. Vai-te embora. Ai dormi, rapaz. É a mão da flor, tu, tu? Não. É, parece que o cabelo é ótimo. Eu tô sabendo a flor que você tá falando. Opa, menina, como é que vai? Atualiza pra GTA. Como é que vai? A gente é concessionária. Sabe a live do cara que prendeu ele? Não. Ele é, tu não viu não? Exclamação redes. Eles não estão logados na Twitch. Meu Deus do céu. Que? Que erro desse que a gente consegue com vaga pra mais uma GTM apenas. Deu que descobrir minha live? Eu não sou ninguém, cara. A cadeirinha chegou já. Gostou? Fim na qualidade pica. Caraca, a cadeira. Caraca, a cadeira.